quando que uma mulher com câncer de mama, eu sei que existem, assim, tabelas enormes que eu, toda vez, eu tenho que consultar para saber se aquela mulher tem ou não tem condições. Mas as alterações, assim, que talvez, que você vê mais comuns, tá? Que podem ligar o sinal de alerta de uma mulher que ela deve conversar primeiro com o seu mastologista, que é o médico que ela está ali, né, mais de perto dela, para ela até questionar, será que eu tenho indicação de fazer um teste genético? A gente vai falar de testes depois, mas agora é saber quais são, de maneira mais ampla, geral, o sinal de alerta de que essa mulher que está com câncer de mama possa ter alguma alteração genética. Eu sempre falo de três coisas principais. A primeira delas, Douglas, é a idade do diagnóstico do câncer. Então, o câncer, ele é de mama e outros cânceres também, mas aqui falando do câncer de mama, ele é uma doença de pessoas mais velhas. Então, o câncer esporádico, ele acontece em idade após os 50 anos. Então, toda mulher que teve, toda pessoa que teve câncer de mama antes dos 50 anos, ela deve procurar, conversar com o mastologista e conversar com ele da necessidade do encaminhamento ao médico geneticista. A segunda coisa é aquela pessoa que teve vários tipos de câncer. Então, às vezes, ela tem um tumor primário em uma mama, depois tem na outra mama. Ou ela teve um câncer de mama, depois teve de ovário, teve um câncer de mama, depois de pâncreas. Então, não é comum em alterações isoladas, naqueles casos que acontecem isolados, esporádicos, o câncer acontecer duas vezes. É muito raro isso acontecer. Então, isso abre um alerta para a gente. E esse é uma indicação formal de uma consulta com o geneticista. A terceira coisa é o histórico familiar. Então, aqui é muito importante. Eu sempre peço às minhas pacientes, é uma orientação que eu dou às secretárias mesmo, para que elas rastreiem, antes de ir para a consulta, todas as pessoas da família com câncer. Porque, às vezes, na hora da consulta, sem a pessoa saber previamente que é um dado importante, ela não lembra. E aí, se ela já sabe que esse dado é importante, ela vai conversar com a tia, ela vai conversar com a avó, e aí vão surgindo os casos. Então, histórico familiar de câncer. No caso do câncer de mama, é muito importante, principalmente, câncer de ovário, pâncreas, próstata, intestino e estômago. São os principais relacionados a câncer de mama. E outra questão também é um padrão específico, né, na imunohistoquímica, que é o triplo negativo. Mas aí é um tempo mais... Aí, eu já respondi na pergunta da Janete aqui, ó. Sim. Então, assim, os casos triplo negativos têm uma relação direta com a alteração genética, com a alteração de DNA. Não é assim. Toda pessoa que tem câncer triplo negativo é genético. Não. Mas ele merece uma investigação adicional, porque aumenta a chance, o risco de ser genético. Então, até o rol da ANS, que é quem regula os planos de saúde, a ANS, ela tem critérios para a pessoa fazer o teste genético quando ela tem plano de saúde. E aí, para os casos que não são triplo negativo, a idade de corte é 50 anos. No caso do triplo negativo, como tem uma relação maior com o câncer, com a mutação do DNA, eles aumentam em 10 anos. Então, aí passa para 60 anos. Então, mulheres, câncer triplo negativo, menores que 70 anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto